11 horas e 18 minutinhos, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, liga pra gente, participa. Esse é o programa da comunidade, feito com você, pra você. Então liga pra cá, faz a sua denúncia, pede aquele beijo, que a gente tá aqui é pra isso, né, Franklin? É, né? Gracioso. Olha só, minha gente, você que tá aí do outro lado, ontem o Poder Judiciário deu início às atividades deste ano. E o Tribunal de Justiça anunciou a abertura de dois concursos públicos para a capital e o interior. Olha o emprego aí, é só estudar, hein, minha gente? Vem aqui comigo na tela. Uma placa inaugural marcou o início dos trabalhos. Participaram da cerimônia presidentes de tribunais e casas legislativas, além do vice-governador Henrique Oliveira e do prefeito Arthur Neto. Nós temos uma relação muito boa com o Tribunal de Justiça, inclusive agora na gestão da desembargadora Graça, estamos cuidando de montar um esquema para a cobrança mais efetiva da dívida ativa do município, o que num tempo de crise como esse é de uma valia enorme. Um momento muito importante para que a gente saiba, faça um balanço do que aconteceu nesses últimos seis meses na administração da desembargadora Graça Figueiredo, também recebendo as boas notícias, as boas novas do Poder Judiciário. A presidente do Tribunal de Justiça, Graça Figueiredo, fez um balanço depois de seis meses à frente da casa. Dentre as ações, destaque para a criação da vara especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Além disso, a desembargadora anunciou a abertura de concurso público já neste primeiro semestre para cargos nos níveis médio, técnico, fundamental para a capital e mais 11 municípios. São eles Anamã, Altazes, Anori, Beruri, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Manaciri e Novo Airão. Inclusive, os concursos que serão realizados no interior, serão feitas as provas no interior para que as pessoas saibam que vão prestar concurso para morar e servir o Judiciário do interior. Não virão para a capital. Vão ser abertas também 30 vagas para juízes no interior e outras 50 aqui na capital. Um cadastro de reserva com mais de 25 vagas para juízes substitutos também será feito. Para o segundo semestre, um novo concurso, desta vez apenas para o nível médio, deve ser lançado e vai beneficiar sete municípios. Itacoatiara, Itapiranga, Maués, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Silves e Urucurituba. A ideia é reforçar ainda mais o trabalho do Tribunal de Justiça no interior do Amazonas. Durante a solenidade, a Presidente Graça Figueiredo anunciou também a implantação de núcleo de conciliação em 12 comarcas. A criação desses núcleos é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Outra ação prevista pelo órgão é a construção de um fórum cível aqui na capital. O projeto está orçado em 22 milhões de reais. Está aí, várias oportunidades. Para quem está aí fazendo nível médio, nível fundamental, para quem quer viver a vida aí com tranquilidade, é só ter um pouquinho de empenho, estudar um pouquinho. Chegou mesmo cansado, estuda duas horas, três horas, que o melhor se tem aí é fazer um concurso público, tentar ser aprovado aí, principalmente no concurso do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, que vai abrir cargos tanto para a capital quanto para o interior. Atenção região metropolitana, atenção nosso interior aí, os municípios aí do nosso interior do Estado, que estão acompanhando o programa da comunidade, serviço de utilidade pública. Fica atento aí, que tem muita vaga de emprego aí, muito cargo que está sendo criado aí através de lei, e que vai trazer informações para você, principalmente para você que não está trabalhando. Então fica atento, essa é a notícia do Poder Judiciário que a gente traz para você, e a gente vai dando informações aqui, hein? Fica ligado. 11 horas e 23 minutos, você que tem do outro lado pode ligar e participar, 981163529, nosso telefone para contato é o 3307-3951-3307-3952. A gente está aqui ligadinho. Vamos trazer a informação do Bolsa Família para você que tem do outro lado. Cerca de 10 mil famílias no Amazonas tiveram os benefícios do Bolsa Família bloqueados. Essas pessoas deixaram de atualizar seus dados, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Só em Manaus, são 9.900 famílias inscritas, e cerca de 4.700 ainda não se legalizaram. Quem ainda não se regularizou e perdeu o prazo, ainda pode receber o benefício. Basta procurar um dos centros de referência da assistência social CRAS até o dia 20 de março. Levar os documentos como carteira de identidade, do titular, do cartão, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento das crianças e os comprovantes de matrícula e residência. Prestem atenção que as crianças precisam estar matriculadas. Precisam estar com o cartãozinho aí ok, tá? O cartãozinho de vacinação. Precisam estar com a matrícula em dia e ter frequência na escola. Porque o Bolsa Família, ele é um incentivo, mas tem que ser um incentivo positivo para pensar no futuro das crianças também. E a gente está trazendo para você essa informação aí para ficar atento. Quem está aí triste, se lamentando, achando que perdeu o Bolsa Família, calma, ainda tem uma chance. Até o dia 20 de março. Junta a documentação e vai lá que tem como regularizar. Vamos lá, minha gente, 11 horas e 24 minutinhos. Você que está aí do outro lado. Sabia que comer frutas e verduras na nossa região sempre foi caro? Eu sei, porque eu sou dona de casa de vez em quando, né? De vez em quando a gente vai lá no supermercado tentar comprar alguma coisa. O marido que está em casa, aquele mamãozinho de manhã. Pois é, e está caro mesmo, viu? O alto preço muitas vezes aí está relacionado ao transporte. A nossa logística é muito complicada. E muito do que é consumido vem de fora do Estado. E aí a gente lembra dos ramais, que estão com o maior problema. A gente vai comentar já já com você que está aí do outro lado. Vamos ver aqui a matéria, aqui na tela. Quem vê essa quantidade de batatas não imagina a distância que elas percorrem até aqui. O transporte começa lá no Nordeste, passa por quatro estados, continua em mais dois da região Norte e depois de quatro dias de viagem, enfim, chega aqui na capital. São 4.475 quilômetros. É claro que isso reflete no preço. Hoje é R$ 3,80. Por que esse preço? É devido ao fornecimento da SEASA para cá, né? Como deu uma alterada na parte da produção lá, diminuiu lá e também incluindo já o combustível, né? É difícil para todo mundo, né? Porque aumentou o salário, porém aumentou basicamente as frutas, as verduras. O Amazonas tem hoje 184 mil produtores rurais, mas por causa da falta de infraestrutura e escoamento da produção, a maioria das frutas e verduras vem de fora e por isso é mais cara. Nós temos ainda um alto grau de dependência de importação de alimentos de outros estados, de outras regiões do nosso país. E isso repercute no preço final desses alimentos, principalmente em decorrência do custo de logística, de transporte desses produtos até o mercado consumidor de Manaus e do estado do Amazonas. A saída pode estar em um dos projetos do governo do estado, o de priorizar os investimentos de apoio à atividade rural em Manaus e no interior. Assim, os preços das frutas e verduras podem reduzir em até 40%. Enquanto isso não acontece, quem trabalha com comida sofre com os altos valores. Dona Maria é cozinheira e com esses preços vai ser obrigada a aumentar o valor da refeição. Tem que aumentar tudo para os clientes porque está tudo caro, fruta, verdura, mas não tem condições, né? A banana que ela comprou vem de Roraima. O preço do caixo varia de 5 a 30 reais. Essa banana a gente paga a balsa e paga o frete da mercadoria. Ela chega aqui no entorno, aqui em Manaus, avaliadamente de 3 reais e 50 centavos por caixa que a gente paga. Ela é classificada, entendeu? Já a laranja tem duas opções, a produzida aqui e a que vem de São Paulo. A regional custa 40 reais o saco com 100 unidades e a paulista 45 reais. Mas, mesmo sendo mais cara, os consumidores preferem a laranja que vem de fora. A melhor é a paulista mesmo. Por quê? É, porque é mais doce. A paulista tem mais saída do que a regional. Mesmo sendo mais cara? É, até porque os pessoas do lanche, se não for a paulista, eles não têm lucro. É porque a regional ela não tem muito suco e a paulista já é mais circulante. E esse valor chega nas luchonetes. Nesta, no centro de Manaus, o suco de laranja é o que tem mais saída e custa 7 reais com 500 ml. O líquido, o extrato da laranja rende muito mais do que uma laranja regional. O suco dela é muito pequeno, muito pouco. Então, a paulista rende muito mais. Aqui são vendidos cerca de 300 sucos por dia. E mesmo pesando no bolso, com o clima da região, os clientes não deixam de consumir. Eu prefiro coisa natural, troco por qualquer refrigerante, tem passagem. Mesmo sendo mais caro? É, porque é natural, né? E a quantidade é bem maior também, né? Laranja, abacaxi, maracujá. Não importa o sabor e nem o preço. O importante é saborear. É uma delícia. Urse é, né, dona Conceição? Ah, como a gente comia, meu Deus, nessa esquina dos sucos. Eu vou dizer o nome. E olha que a pessoa nem come mais esfirra lá e tal, por causa do bolho. Mas pense no monte de esfirra com suco que a gente comia nessa esfirra do suco. Chequinho pra dar tarde. Esquina dos sucos. Esfirra do suco. Esfirra do suco com a esquina dos sucos. Deixa pra lá. Agora, olha só, minha gente, a gente destaca aqui essa notícia pra você que tá aí do outro lado. São 11 horas e 29 minutos. É, tudo bem que tem a laranja paulista, tem a laranja regional, mas pelo menos o consumidor tem opção de escolha. O que não acontece com todos os outros produtos aí. A gente viu nessa reportagem da Maritana Santos. E aí a gente destaca aqui quantas denúncias de pessoas, de agricultores, que estão aí tentando plantar, tentando colher e não tem aí escoamento nos ramais. Vejam vocês que a gente tá trazendo a dificuldade da logística de produto que vem do Nordeste pra chegar aqui na região Norte e chega caro. Agora dava pra resolver o problema bem aqui na esquina, né? Facilitando, melhorando aí a qualidade dos nossos ramais, melhorando o escoamento, ajudando o produtor rural, o agricultor a escoar a sua mercadoria. Que muitas vezes se embrenha aí no mato, vai pro sítio, compra a fazenda com a família inteira e depende daquilo pra sobreviver. E a gente agradece. Porque quando dá tudo certo, a gente é que tem aí um cheiro verde fresquinho mais barato, uma cebola roxa bem mais barata, né? A batata ali também produzida, a melancia. Mas não. A gente com esse mundo de terra que a gente tem, uma terra fértil, um clima que dá propício pra uma série de verduras aí, legumes, que podem ser produzidas aqui, plantadas aqui. E a gente não. Tem que importar o negócio, tem que trazer lá do Nordeste, longe pra Dedéu, né? Vem e enfrenta todo esse percurso aí que a Maritana mostrou aí na matéria, podendo construir bem aqui. É só ter um pouco de força de vontade, boa vontade, e facilitar a vida dos nossos agricultores e melhorar a situação dos ramais. Mas uma esfirramista uma hora dessa até que caía bem, hein? Pense na fome da pessoa. 11 horas e 30 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, muito obrigada pela audiência. Ligue e participe. 3307-3951-3307-3952. Como se não bastasse a dificuldade dos ramais, ainda tem problema com energia, né? Com fornecimento de energia. Aí vai embora a luz, tudo que tá lá estraga, poupa de fruta, quem faz poupa de fruta? É uma problemática danada que tem que ser aí caprichada no tratamento e olhar com olhos assim, bem vistos, pra poder melhorar a situação do nosso produtor rural. Vamos lá, vamos lá falar de preço. Mais preço, viu minha gente? E dessa vez a gente vai falar do preço do gás de cozinha que aumentou de novo. De novo? Foi mesmo? Foi? Foi. Pois é, foi. É o terceiro reajuste em menos de um ano. Vamos conferir agora aqui na tela. Ele é essencial na cozinha, só que tem ficado cada vez mais caro. E dessa vez o reajuste pegou muita gente de surpresa. A senhora sabia que o gás ia aumentar? Não. Dona Maria, que vende café da manhã, gasta quatro botijas por mês. O novo aumento foi de 0,4%, mas faz uma grande diferença nas despesas que ela tem. O acréscimo por botija deve ser de, no mínimo, R$ 1,50. A gente pode fazer nada, né, mano? Não tem que pagar o preço que for, né, mano? A gente não pode fazer nada, tem que estar sempre reajustando, aí tem que usar o gás, a gente precisa, né? Os clientes também vão sentir o reajuste. Eu acho que vai ser um absurdo, né, esse aumento aí, porque vai prejudicar a gente também, que já ganha pouco e ir tomar o café da manhã vai ficar mais difícil ainda. Macarrão no fogo, capricho no tempero durante o preparo da comida. Dona Conceição vende marmitas e ela também tem sentido o impacto do preço mais alto. Eu já estou comprando aqui no mercadinho de R$ 48,00 e agora com reajuste vai para R$ 50,00 e lá vai porrada. Aí... É difícil? É muito difícil. Daqui saem, em média, cerca de 50 botijas de gás diariamente. Assim como os demais clientes, os moradores da zona norte aqui da cidade, que é onde esta distribuidora de gás atende, têm sofrido com os constantes aumentos. Com mais este reajuste, o gás de cozinha subiu pela terceira vez em menos de um ano. O primeiro foi em maio do ano passado, 10,8%. Depois, em dezembro, mais 16,2%. E agora, mais esse. Muitas vezes o cliente pensa que o preço é diretamente da gente, mas não é da gente. É um aumento absurdo. Isso daqui mexe muito com a gente, a nossa venda cai. Mas fazer o quê? A gente tem que acompanhar, né, meu amigo? O novo reajuste passa a valer a partir de hoje. Mas nem todo mundo reajustou. Com uma boa pesquisa, ainda é possível comprar a botija de 13 quilos por R$ 48,00. Minha gente, o pessoal vai ter que usar forno de micro-ondas, né? Olha, a dona Conceição, aí a luz também aumentou, né? Aí vai ter que fazer lenha, né, Franco? Vocês não querem vir aqui apresentar o programa comigo, vocedor, não? Hã? Porque o Franco tá indignado, o Carlinho tá indignado e eu também tô indignada. A dona Conceição aqui, né, como foi que ela disse mesmo, Franco? 50 e lá vai porrada, porque é isso que ela sente. É uma porrada, é isso que ela sente. É um baque. Porque não tem como a pessoa que vive disso, vive de vender refeição, de café da manhã, que é uma tradição nossa, do amazonense, né? O amazonense, ele tem esse hábito de sair e tomar café na rua. E aí o pobre do consumidor, que é o trabalhador, que tá gastando só aquele pãozinho com manteiga, tá pagando mais caro também. É um absurdo que esses desmandes todos, esses absurdos de corrupção, essa corrupção toda que aconteceu no nosso país em 2014, resvala sempre no menos favorecido. Né? Prende um monte de gente e a gente é que vai ficando com reajuste. É um absurdo. O Brasil tá numa situação precária, viu, minha gente? Cheio de aumento, cheia, a inflação tá comendo o nosso salário inteiro e aí o pessoal é que fica pagando o papo. Aquele lá da ponta, é aquele que vive do pouquinho, é aquele que vive do pão com tucumã e queijo coalho, aquele que vive da tapioquinha, a dona Conceição que vive da marmita, que vive da refeição pra fora. Olha só a situação. É uma porrada mesmo, uma porrada na boca do estômago dessas pessoas que precisam... Cadê? Solta aí de novo, Gisele. Dessas pessoas que precisam trabalhar, precisam consumir o gás e aí o vendedor ainda diz, nossas vendas caem. Cai, mas cai pouco, porque gás é a primeira necessidade. Se você não tiver gás em casa, você não faz a comida, não faz o leite do menino. Não faz o café no final do dia pra poder tomar e jantar aí, quem gosta de café com leite no final do dia, né, seu Arthur? Papito em casa, se não tiver gás pra fazer o café dele, ele não dói, passa a noite toda em claro. Então, é isso que a gente vem trazendo pra vocês aí, vai dizer o quê? Economiza gás? Como é que economiza gás? Não come? Ou usa o micro-ondas, aí o Ivan grita lá de dentro. E a luz, que também teve reajuste? Então, é uma situação generalizada, tem que se ter aí um trabalho conjunto com todo mundo pra tentar economizar tudo e tentar viver aí conforme a banda toca. Porque é esse som, esse som melodramático, esse som caótico, essa sofrência do Pablo que a gente tá ouvindo aí todos os dias e trazendo pra você aí todos os dias. Não, a gente não aceita calado não, senhor, Carlinho. Não, senhor. Vai, mas a pessoa tá organizando. Olha aí, olha aí a indignação da pessoa. Mostra aí a indignação da pessoa. Peraí que eu vou prestar meu microfone pra ele. Eu não queria se isso ia acontecer. Fala de novo, meu filho. Porque esses aumentos estão acontecendo porque nós mesmos aguentamos calado. Pode até falar, nós temos a coragem de falar, mas não saímos pra rua pra manifestar. Mas sem quebra-quebra, fazer movimento dizendo não a essas coisas, a corrupção. Porque só o pobre sofre com isso. Porque o rico não sofre, não. O rico fica mais cada vez rico e o pobre, ó, cada vez mais pobre e o salário, ó, pequenininho. Eu chamei ele pra apresentar o programa comigo. Tá indignado. Tá indignado como todos nós. O Carlinho também é a voz do povo. Carlinho, você que tá aí do outro lado liga pra gente, participa. Quando você não liga, o Carlinho tá aqui pra falar também. E é isso. Isso é verdade. A gente tem que criar coragem pra reclamar. Tem que fazer leis mais rigorosas contra a corrupção. Porque não é possível um país ser tão corrupto. Um país ter tanto problema com roubalheira. Pessoas estudadas, pessoas que tiveram educação, pessoas que têm formação superior e não ficam satisfeitas com seus salários, que às vezes chegou a 50, 60 mil reais, né? Mas querem desviar o dinheiro. Querem ser ricos até dizer, chega! É uma ambição que não tem tamanho. E quem sofre é o outro. Isso é falta de caridade, é falta de compaixão, é falta de humanidade. Porque cada dinheiro desviado é um outro que tá passando fome. E isso tudo vai ser cobrado. 11 horas e 39 minutos. Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela participação. É a revolta. A revolta começou, hein? Vamos lá, bora se espertar o pessoal aí e começar a fazer manifestação mesmo. Legítima, saudável, na paz, com cartazes, nada de quebra-quebra não. Nada de quebra-quebra não. 11 horas. E outra coisa, falou bem o Ivan também, tá dizendo aqui, dá uma primeira parte, tá Ivan? Mas a segunda, pensar na hora da votação. Mais uma vez eu digo aqui, não adianta dizer que não gosta de política. Todos nós temos que gostar de política. Porque todos nós vamos, a cada dois anos, às urnas, eleger pessoas que vão nos representar. Então nós também temos nossa parcela de responsabilidade, viu? Não vamos tirar nosso corpinho de fora, não. Porque se a gente foi lá e votou, e vota de novo, a gente também é responsável. É a gente... Somos nós que colocamos eles lá. Nós. Somos nós que elegemos deputados estaduais, federais, vereadores, presidentes, governadores, prefeitos dos estados todos, nos municípios todos. e somos nós que não nos damos nem o trabalho de ir lá no site da Câmara, de ir lá no site do Senado, dar uma olhada lá no site da Câmara do Estado, dos deputados estaduais, dos deputados aí, federais, para tentar verificar aí o que é que eles estão elegendos. Eles prometeram que eles cumpriram na época da propaganda política? Estão prometendo? Estão trabalhando? Estão indo às sessões? Tudo isso tem que ser analisado. Tem como a gente prestar conta disso aí. Para nas eleições, a gente saber escolher direito. Lembrar, pelo menos, em quem foi que a gente votou. 11 horas e 40 minutos, você que tem do outro lado, vem aqui comigo, eu tenho uma dica show de bola para dar para você. Vem cá. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não, viu? Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Vejam como o Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça Varicel. Não troque de produto, troque de farmácia. Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. 11 horas e 41 minutos. Você que está aí do outro lado, participe conosco. A gente vai fazer a denúncia da comunidade. Agora a gente vai lá para a Zona Norte da cidade. Você que está aí na Zona Norte, fiquem atentos. participem conosco pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952 e faça a sua denúncia. Tatiana Sobreira foi mais cedo lá no bairro União da Vitória, que fica na Zona Norte, ouvir. Que aqui é isso que a gente faz. A gente ouve a sua reclamação, ouve a sua denúncia e coloca aqui. E mantém contato com os órgãos para obter resposta para você que tem do outro lado. Vamos lá com a Tatiana Sobreira. Olá, Tatiana. Olá, Márcia. Olá, telespectador do programa Agora. Muito bem-vindo. Sim, Márcia. Nós estamos na Zona Norte de Manaus, num dos lugares mais antigos da cidade, o conhecido aí Ponte da Bolívia e também o bairro do Tarumã. Aqui onde nós estamos, precisamente, é na Rua 12 de uma comunidade conhecida como União da Vitória. Os problemas não somente no Tarumã, que é no bairro Tarumã, que acontece, que é comum, recorrente, nessa época do ano, chuva, buraco, falta de infraestrutura, e somente se agravam aqui nesse ponto onde nós estamos, o que a gente percebe é o seguinte, segundo a informação dos moradores, eles já tiveram que aterrar. A situação aqui nesse ponto era pior. Tanto morador de um lado quanto do outro sofrem com alagamentos. Esta senhora, que está aqui conosco, já está há um ano morando no local e investiu o que tinha e o que não tinha para poder manter a casa dela segura. A senhora já passou por isso, né? Alagou tudo, destruiu tudo. Foi, não chegou a destruir tudo, mas alagou, né? E eu tive um prejuízo, assim, aliás, estou tendo, estou gastando, estou gastando, ainda está gastando. É, estou gastando, mas... Seu comércio aqui que a senhora investiu, a senhora ainda não viu nenhuma obra passando no local? Não, nenhuma, nenhuma. A situação você está vendo aí, olha só, vieram colocar o poste já tem quase dois meses e até agora nada. À noite a gente não consegue dormir, queda de energia, ventilador, ar-condicionado, nem pensar, eu até vendi o meu. Difícil. É difícil, então eu cheguei aqui, eu vi o sofrimento das pessoas, eu fiquei até assustada que eu nunca tinha passado por isso. Aí é crítica a situação, eram as pessoas correndo, com os baldes tirando água de casa, mas a gente, a esperança é a última que morre, né? E esperança também, obrigada senhora, esperança de dona Daniele. Dona Daniele procurou o nosso programa, a Daniele já faz o tratamento de câncer, ela era portadora de câncer de mama. Há três anos é moradora aqui da rua e conduída com a situação da sua própria família e das famílias que estão aqui, a senhora decidiu procurar o programa para ver se consegue resolver, né dona Daniele? Isso, porque eu já estou cansada, né? E assim, a gente já não tem muito com o que gastar, ainda tem que comprar barro para aterrar a casa, para fazer barro. A sua casa é essa aqui, né? Essa casa que a senhora disse que teve que aterrar. Isso, ainda estou gastando, ainda estamos gastando ainda. Assim, como vocês podem ver, volta, quando chove, se que a água da chuva volta, volta pelo bueiro. E que fica bem em frente da sua casa, né? Isso, fica bem em frente da minha casa. Está quebrado porque, porque eu fui pessoal da água da Amazônia mesmo que quebraram, levantaram aí, aí deixaram, só que aí caiu e quebrou, está aí como vocês estão vendo, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? E eu vejo que também do outro lado, o bueiro daqui do outro lado também passa pela mesma situação. Isso, pela mesma situação. Aí a gente não sabe também se está entupido o bueiro daqui de baixo também. Daqui já fomos nós também que fizemos, daqui nós nos reunimos também para fazer, porque quebrou, esse tampão aqui quebrou. Esse tampão onde nós estamos em cima aqui, que a senhora diz, esse de acimentado aqui, vocês concretaram aqui o local para poder as pessoas passarem aqui nesse trecho? Isso, fomos nós mesmos. A própria comunidade que toma a ação para poder resolver aqui o problema da Rua Duca? Isso, pode ver como as casas assim são altas, né? Mas mesmo assim ainda entra água. Há quantos anos a senhora mora? Três anos e nunca viu nada passar aqui? Não, nada, nada, nada. Só agora, que a gente ficou até um pouco alegre, né? Devido à energia, porque colocaram o poste, né? Mas como a vizinha falou, que até agora nada também de... Mas a conta está chegando? Não, 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 ainda não começou a chegar? Não, nós solicitamos, mas até agora nada, porque é perigoso também, né? A dona Daniela, mais ou menos, umas 50 famílias moram? Nesse trecho? Eu creio que mais. Mais do que isso, né? É, porque ainda tem mais casa para lá também. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, dona Daniela vai ficar aqui conosco, a gente vai fazer o seguinte, Márcia, na nossa próxima entrada, a gente vai até o lado de lá, para conhecer também o que passam aquelas pessoas que vivem próximo ao Igarapé, lá no fundo. Mas você não saia daí, porque você sabe, né? O telefone sempre na tela, chamando a comunidade, a gente chega para tentar solucionar. Retorno contigo diretamente dos estúdios, Márcia. Obrigada Tatiana Sobreira, olha só a situação que a gente traz para você da denúncia do morador, né? A pessoa tendo aí, fazendo um tratamento contra o câncer, devia estar só preocupada com a saúde, tentando recuperar, restabelecer a sua saúde, e está preocupada com a rua, que tem que fazer a reforma na casa, porque chove, porque não tem gente, não tem asfalto. Olha só a condição de saúde dessa pessoa que já está com a saúde debilitada, precisando de cuidados, e precisa brigar por infraestrutura no seu bairro, na sua rua. Olha as dificuldades que a gente traz para você que está aí assistindo a gente, trazendo a denúncia dos moradores do União da Vitória, na zona norte da cidade, e é esse o estado. Tudo quebrado, com mato alto, sem asfalto, no barro, e gente querendo vender as coisas, porque não tem como manter a casa ali. Vendendo o kitnet, vende-se esta kitnet, é assim que está escrito ali na casa. Porque é melhor você abandonar a casa, a tentar brigar por um lugar melhor para se conviver. E quem não tem opção de vender, tem que fazer o quê? Continuar aí, continuar brigando. E é por isso que a gente vai lá. Tatiana Sobreira, daqui a pouco volta de novo, lá do União da Vitória, para trazer a denúncia da comunidade, para trazer a denúncia do morador, que está precisando de ajuda, e tentando buscar uma solução para suas mazelas. Minha gente, não dá para a pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, que tem que fazer quimioterapia, tem que fazer radioterapia, e trazer, e viver essa dificuldade toda. A gente vai trazer mais denúncia da comunidade, e rezar para uma resposta rápida, e breve, e eficaz. A gente não quer só resposta ali no papel, né? A gente quer que a coisa saia do papel, e vá lá para o meio da rua, e resolva essa situação dos moradores do União da Vitória, lá da zona norte da cidade. É isso que a gente quer. 11 horas e 48 minutos. Coloca aqui na tela, Ivan. Coloca aqui, Cris Loureiro. Olha só essa imagem. Você não está vendo uma favela do Rio de Janeiro. Você não está vendo uma ação de pessoas do Rio de Janeiro, que são criminosas e que controlam o tráfico. Você está vendo uma ação aqui do Amazonas. E mais, esse que está disparando essa arma, é filho de um policial militar, envolvido até o último fio de cabelo com o tráfico de drogas. E você vai saber essa história já, já. Depois do intervalo. Vai, vai com a minha barra. Tá bom, tá bom, co... Vai, vem frente.